Seu Dijair, o que você fez com a placa da Colômbia, seu Dijair? Olha, seu Dijair, não é que eu fiz, não. Nós agora é internacional, né? Nós agora estamos no mundo inteiro. Nós ainda é Colômbia, agora eu vou ficar conhecido como o homem que levantou a Colômbia. Mas essa Colômbia é São Paulo, seu Dijair. Ah, nós não estamos em outro país, não? Não, tá... Ai, que burro, tá zero pra ele. Ah, não, seu Dijair, nós estamos em São Paulo. Ah, não. Então é o seguinte, o pós-programa nós vamos lá para o Paraguai, trazer umas buambas. Gente, sábado, 8 horas da manhã. Tem amigos na estrada. Bora, mundão! Bim, bim, fofão! Erga a placa aí.